É de sonho, é de pó O destino de um só Vejo eu perdido em pensamentos Sobre meu cavalo É de lasco, é de nã De gibeira, o gilom Desce a vida cumprida A só Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida O meu pai foi pior Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A busca de aventuras Descasei, joguei Em vez de desistir Se a sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu vi estes aqui Pra pedir de Romaria E prece Para os exaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida Sou caipira, vira para a nossa Senhora de aborrecida Senhora de aborrecida Ilumina a vida, escuro e fluido O trem da minha vida Viva a nossa Senhora de aborrecida